A Paz A Paz a você que agora nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação e faz parte dessa família maravilhosa. Estamos juntos no centro de São Paulo, aqui perto do Largo São Francisco, na Igreja do Seráfico Pai São Francisco de Assis. É daqui que a gente vai cantar o ofício da Imaculada Conceição. Por isso eu acolho você, te desejo um bom dia, que a paz do Senhor entre aí na sua casa e a presença da Virgem Maria também. Acolho a Priscila que está conosco, a Adriele que vai cantar conosco. Bem-vinda, Adriele, bom dia. Bem-vinda também, Margarida. É um prazer imenso estar com você. Seja muito bem-vindo você que está em casa também. Nós vamos passar o mês de outubro juntinhos, rezando, vivendo essa espiritualidade de Mariana. Fique sempre ligadinho conosco no ofício da Imaculada Conceição. Eu quero mandar um abraço também especial para todas as pessoas que nos acompanham na Alemanha, na Suíça, em Portugal. O pessoal assido sempre, todos os dias, na verdade, em Portugal, é transmitido o ofício da Imaculada Conceição. Então, para toda a Europa, de modo especial para o meu amigo Fritz, lá na Alemanha, que Nossa Senhora também esteja aí com você e com todos os irmãos na Europa, intercedendo, cobrindo com o manto sagrado dela. Neste fim de semana, nós rezaremos, nós estaremos celebrando a festa de São Francisco de Assis. Por isso que nós estamos, em modo especial, no mês de outubro inteiro, rezando daqui da igreja de São Francisco de Assis, no centro de São Paulo. E é exatamente nesse final de semana que nós celebraremos o dia da festa desse santo tão importante para a igreja. E no dia 7, comemoraremos o dia de Nossa Senhora do Rosário. Coisa maravilhosa, né? Então, pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, que nós sejamos semelhantes a esse santo da igreja, São Francisco de Assis. É isso que nós queremos pedir nesse ofício. E vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem sacrária da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem filha de graça divina, formosa ilusão. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem filha de Deus Filho, Deus os salve. Deus a escolheu e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus, oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e indesprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção, vossa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre, amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho o amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sempre, amém. Deus vos salve mesa, para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza. Casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, postes Virgem Santa, no ventre de tosos de Ana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão, contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou, Deus o Espírito Santo, e todas suas obras, com elas ornou. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito, os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que há nenhum pecador, tesão, parais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sempre, amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, belo de Gedeão. Iris do céu clara, saça da visão Favo de sanção, florescente vara A qual escolheu para ser mãe sua E de vós nasceu o Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado há em vós sinal Vós que habitais lá nas alturas E tendes vosso trono sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clasmores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponte, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento O crescimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, virgem da trindade e templo Alegria dos anjos, da pureza exemplo Que alegrais os tristes com vossa clemência Porto de deleites, palma de paciência Sois da terra bendita e sacerdotal Sois da castidade, símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça, virgem singular Qual lírio cheiroso entre as minhas duras Tal sois vossa senhora entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque vosso peito, busque os clamores meus Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparais, indesprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora o venero com devoção Vossa santa e maculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres Guarnecida De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão A força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo da vida Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum Pecador Que há nenhum pecador Desamparais Indesprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com Devoção Vossa Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com o vosso Valor Glória Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que é um só Deus Em pessoas Três Agora E sempre E sem fim Amém Deus Vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu De sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba Assumas alturas Desce Deus No céu Para as criaturas Com os raios Claro Do Sol Da Justiça Resplandece A Virgem Dando ao Sol Comiça Sois Lírio Famoso Que cheiro Respira Entre os espinhos Da Serpente Da Serpente A Ira Vos a quebrantais Com vosso poder Os cegos Errados Vos alumiais Fizeste nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Indesprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar o prêmio Da bem Aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive E reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos Converta Que a sua Ira Se a partir De nós Ser de meu favor Virgem Soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória Seja ao Pai Seja ao Pai Ao Filho Amor Também Que é um Só Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha de Clemência De Estrelas Foroada Nossa Sima Dos anjos Pois Purificada De Deus A mão Direita Existe Oro Ornada Por vós Mãe De graça Mereçamos Ver A Deus Nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro ponto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa É porta que estás Para o céu aberta É olho derrapado Virgem Vosso nome E os céus Vossos Voam Sempre Amados Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em vosso Peito Busca Amores Meus Oração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que Há Nenhum Pecador Desamparais Indesprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Pertão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Pelo Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para Sempre Amém Humildes Oferecemos A Vos Virgem Pia Estas Orações Para Quem Nossa Guia Vá De Vos Adiante E Na Agonia Vós Nos Animeis Ó Doce Maria Amém Suplicantes Vos Rogamos Senhor Deus Que Concedais A Vossos Servos Lograr Perpétua Saúde Do Corpo E Da Alma E Que Pela Intercessão Gloriosa Da Bem-aventurada E Sempre Virgem Maria Sejamos Livres Da Presente Tristeza E Gozemos Da Eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Essa Certeza Que A Nessa Senhora A Nenhum Pecador Desampara E Nem Despreza Por isso Ela Nos Acolhe Em Seu Coração Obrigada Você Que Esteve Conosco Agradeço A Priscila Adriele Que Vão Estar Conosco Durante Todo Esse Mês De Outubro Quero Chamar Aqui A Dona Maria Que É Responsável Da Igreja Ela Que Cuida Aqui De Toda Igreja E O Frei Alvaci Que Vai Nos Dar Abenção Logo Após A Colocação Da Maria Bem-vinda Maria Bem-vindo Frei E Em nome Dos Irmãos E As Irmãos Da Nossa Fraternidade Da Chagas Acolho Com Alegria A Presença Aqui Da Equipe Da TV Canção Nova É Uma Alegria Acolhê-los Aqui Nesta Igreja Construída Pelos Irmãos Da Ordem Franciscana Secular No Século XVIII Essa É Igreja Das Chagas Do Seráfico Pai São Francisco Ela É Propriedade Da Venerável Ordem Terceira De São Francisco Da Penitência A Ordem Franciscana Secular Somos Leigos E Nós Estamos Inseridos Na Grande Família Franciscana E Esta Igreja É Tombada Pelo Condefat Desde O Ano De 1982 E Ela Conserva Sua Construção No Estilo Barroco Obrigada Maria Frei Senhor Nos De Sua Benção Frei Mas Explique Para Nós Antes O Que É Exatamente A Ordem Terceira Dos Irmãos Franciscanos Ótimo Os Franciscanos Seculares Essa Igreja Ela Pertence A Ordem Franciscana Secular É Uma Ordem Com Regra Própria Com Constituições Próprias Fundada Por São Francisco De Assis Nós Estamos No Mês Franciscano Mês De Outubro Mês Dedicado Ao Nosso Pai São Francisco Nós Chamamos Ele De Pai São Francisco E Ele Fundou Três Ordens Por Isso Essa Igreja É Chamada De Igreja Da A Ordem Terceira Dos Franciscanos Seculares Hoje Então A Ordem Primeira É Dos Frades No Meu Caso A Segunda Ordem Das Clarissas As Monjas De Clausura E A Terceira Ordem Dos Leigos Franciscanos Todas As Três Foram Fundadas Pelo Próprio Francisco De Assis Então A Gente Quer Pedir A Ele Francisco Esse Homem Querido Que Nos Abençoe Que Abençoe Cada Um De Nós Nesse Mês Dedicado A Ele São Francisco De Assis Para Nós É Um Mês Especial Chamamos De Mês Franciscano Também Temos Frei Galvão No Dia 25 De Outubro Temos São Benedito No Dia 5 De Outubro Tantos Santos Franciscanos Nesse Mês Especial Então A Benção Que Queremos Dar É A Benção De São Francisco de Assis Antes Da Benção O Frei Galvão Os freis Que fazem A Assistência Espiritual Da Ordem Terceira São Freis Franciscanos E Frei Galvão Frade Nosso Ele Foi Assistente Espiritual Dessa Fraternidade Ele Trabalhou Aqui Resou Missa Nessa Igreja Com Certeza E Foi Assistente Dos Irmãos Terceiros Dê-nos A Benção Por Intercessão De Frei Galvão Isso Pedimos A Benção De Deus Então Por Intercessão De São Francisco Frey Galvão Todos Os Santos Da Ordem Franciscana O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Que O Senhor Vos Abençoe E Vos Guarde Amém O Senhor Vos Mostre A Sua Face Se Compadeça De Vós Amém Volte Os Seus Olhos Para Vós E Vos Dê A Paz Amém Que O Senhor Nosso Deus De Amor E De Bondade Vos Abençoe Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Abençoe 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 Abençoe